Eu lembro de um negócio na minha infância que acontecia simplesmente quando eu jogava plantas reversas zombies. Tu é doido? Era bom aí, mano. Era bom, hein? Planta reversa zombies era bom demais. Tem até um truquezinho que você conseguia mudar no calendário a data, tá ligado? Você roubava os cacete. Eu roubava cacete e é foda. Aí eu lembro que lançou o plantas zombidor lá, o trader e os cacete. Até hoje, até hoje eu não tinha visto nada. Não tinha visto nada. Nada. Eu vi que tipo Warfare, Morda é um Warfare. É esse? Não, não sei. O nome eu não sei. Ah, o Psycho jogou, barão. Eu sei que a gente vai estar aqui pra ver. Mano, eu pensei que era online isso aqui. Eu quero jogar matar noobs, mano. Eu quero matar noobs. É planta versus zumbis? Eu sou uma planta e isso aqui são zumbis. Vamos pular esse tutorial, não? Fale com o doutor doente. Olha vocês. Muito ruim, prefiro o LOL. Meu Deus. Eu acho que sai da live e nunca mais volta, mano. Nunca mais comenta nada, na real. Na tua vida, em qualquer outro lugar. É tipo aquele jogo lá de torre, torre defensa? Bane. Eu acho que tinha que ser banido, mano. No mínimo. Eu acho que banido do planeta Terra, eu acho. Se você joga LOL, você tem problema. Mas eu nunca entendi por que mudaram a fisionomia do jogo todinha, né? O cara falou super sério isso. Se você joga LOL, você tem problema. Meu pai joga LOL. Esse cabo é massa. O pai devia estar preso. Esse cabo é massa. Tem uma velha também que joga. Bem-vindo ao quintal. Ele costumava ser ótimo. Os zumbis vieram comer meu cu, não sei o quê. Blá, blá, blá. Foda-se. Eita, modelo 3D. Ré e feio esse aí. Qual é, mano? Ó o maior foda. O Joey Lixo. Come Lixo. Qual é o nome dele? Alguém? Eu lembro... Bicho, LOL não. Mas o World of Warcraft é só velho, mano. Só tem velho no WoW. Uma vez eu joguei com uma rapaziada e o cara teve que sair porque ele ia deixar o filho dele na escola. Ia deixar... Aí nisso o pai dele ia ficar jogando. Quem sabe? Eu fiquei, mano... Alguma coisa de lixo. Joey enfia lixo no rabo. Onde que é o multiplayer do game? Muito grande, mano. Eu acho que era lá na real, né? Escondidinho. Eu gosto assim. Ah, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Tanto corpo acabou de falar, meu cara me meteu uma amostradinha. E escondidinho. Eu vou matar. Não sabia que dava pra... Por favor, por favor. Fazer live no PS2. Isso não é PS2, mano. Participa de batalhas online contra... Ia. Oh, no. Basicamente, participa de batalhas online contra outros jogadores. Mas se não tiver outro jogador, a gente vai meter bot. Mistureba. Vamos no primeiro, vai? Porque sem frescurinha, né? Vai ser bozo que o Sérgio jogou, mano. De música. Falha o conectar. Aí, agora foi. Tem uma partida encontrada. Só lembro daquele jogo imundo que o Sérgio jogou de musiquinha. Meu Deus. Não, tem gente jogando, mano. Eu vi que tinha um monte de gente jogando. Personagem feio da porra. O coronel. A Tangerina. O milho. Isso aqui é a Santa Tangerina. É maneiro, parece. Com seus dois sabugões, grão rojão, explosivo e ataque aéreo com bombardeia, manteigado. Nossa, se anda pra entender nada. Ó, o disparo é revilha, deve ser mais aquele que a gente acabou de jogar e o cacto. Cacto é mais pela... Ah, ele é... Esse aqui é um sniper. Eu quero ir com o senhor sabugão. Ei, derruba os 50 zumbis. É hora da doideira. Peraí, um faz o quê? Um tá com a batata. Ó. Ué, por que que eu me jogo a batata, sai? Mano, é uma manteiga, mano, tem o desenho da manteiga ali do lado. O dois. Virou um overwatch. Que isso, mano? Virou um overwatch. E o três. Tá, é um míssil. Ó, tem um zumbi ali. Você é player? É, porra, claramente. Você é player? É lá, apareceu o nome de alguém ali, ó. Sai com o menino, tabugões, alguma coisa ali, ó. Dredeina. Ih, aquilo é player. O que que é por fazer, mano? Cara, eu tô muito confuso com a gameplay. Ó. Eu gosto assim. Eu gosto assim, barão. Ah, moço. Eu gosto assim quando o cabra não sabe jogar. Tudo de sempre. Aquilo ali é um player? Tutorial pra quê, né? Se Deus quiser. Ah, a gente tem que matar 50 zumbis e a gente tem que matar 50 plantas. Pronto, pronto. É isso? Tryhard? Corre. Tô só jogando. Eu vou seguir meus amigos aqui, ó. Ó, tem dois sabugão. Dois sabugão. Ué, tem todo mundo igual? Ai, porra! Peraí. Eu tenho uma planta carnivora no meio. Nossa, eu vou morrer já! Tudo igual, ué. Não entendi, não. Vai tomar no cu. É tudo bot? Não é bot. Eu acabei de perder isso. Não é bot. Ó aí, ó. Não é bot, não. Ó lá, é mesmo não os caras jogando de zumbi. O nome dos caras. Por que que tem uma planta do lado deles? Que porra. Carinha de maconha. Não é essa? Cara, eu fiquei em último. Joga muito. Marrot matou um. Caramba, eu não entendi nada do que era pra fazer, véi. Tá, vamos ver outros modos aqui. Misturar. Parece que não consegue se decidir. Ah, não, pera. A batalha definitiva pro subúrbio. Misturando os modos ataque é Barclay. Mano, dá pra entender nada do que é pra fazer em cada um. Quando o povo jogava era Frenet pra porra. Rapaz, teve esse tempo. ...adversários pra vencer a luta. Isso existiu, mano? Luta. Esse aqui é mais óbvio. Vamos nesse aqui, vai. Ô, coisa feia. Ah, eu fui de zumbi agora. Então aqueles pequenininhos eram player também, mano. Eu pensei que não era. Ah, vou conhecer que parece ser o mais padrão, vai. Tá, derruba 50 plantas. É porque tem que comprar os outros, eu acho, né? Tá, é só pra matar as plantas. Tá, ele joga uma granada. O dois... 2015 era lotado esse jogo, rapaz. Ele dá um pulo. O três. Oxe, nem entendi o que que... Mano, é bonitinho o jogo, pô. Três faz, mas foda-se. Bora, é agora. Agora eu quero que se foda. Vem, planta, filha da puta. Vem, planta, filha da puta. Entrou no chão, vagabunda. Desgraçada, mata essa planta, mano. Cadê essa porra? A planta entrou no chão, velho. Cadê essa puta? Ai, meu Deus. Poxa, mano, a planta de puta é a primeira vez que eu vi um negócio desse. Vem, cá, filha da puta. Dizer que uma planta é puta. Morreu, morreu. E foi eu. Não, não foi, não. Ganhamos. Oh, nem fudendo, nem fudendo. Ai, cara... Nem fudendo, tem chato de áudio. Caraca, o quê? Chato de voz. O cara falou no jogo. Era um russo. As plantas, as plantas. Eu entrei no meio da partida, eu acho. Ah, melhor parte. Fico aqui, eu... Ah, não, próxima rodada, tá. Como é que eu falo? É outra, pai. Tá, tá, tá. Até outra, pai. Eles estão falando, é BR, é BR mesmo. É BR, é BR. É rapaziada. Ah, o meu nome tá sai comer, né? Vamos trocar meu nome. É o nome dele. Não, não. É rapaziada. Toma. Toma, seu bó... Uhra! Eu tô bom, hein? Oi, oi, oi. Vem cá. Parecer amigo. Tem como matar amigo? Peraí. Não. Droga. O segundo poder dele tá com uma boca cheia de... Jogo claramente pra criança. Coisa ali, é diabo é isso? Eu acho que é isso. Segundo um capacete. Ah, eu fico parado atirando no meu poder. Meu Deus, fudeu. Levanta, filha da puta, sai daqui. Ai, meu Deus. Ah, é um pé de ervilha esse? Galera parou de... Olha aí, entendendo a hora de plano de ver esses homens em 2024. Falar, sai sendo completamente ignorado. Ai, vem cá. Vem cá. Vem cá, desgraçado. Uhra! O cara tá bom demais, tu é doido. Vem cá. Ai, eu cuspi um bagulho. Cuspiu a criança. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai daqui, sai daqui. Como é que eu ganho vida? Será que eu só ficar longe? Como é que ele entendeu isso? Sente, eu ganho... Ah, começa a curar, começa a curar. Ele batendo... Como é que ele vê um negócio e fala que cuspiu a criança? Nos botes? Que nos botes, mano. Os caras estavam ali... Claramente não, era criança. O cara cheio de skin, tu acha que isso é a botes? Ah, skin daquele jogo lá, ó. Acho que essa porra é botes... Ah, mano, vai tomando em segunda, hein. Vai tirando. Aê, aí, aí. Fala direito. Fala direito. Fala milho. Milho? Fala pra plantar o zumbi? Aham. Sou. Manca. Oxe, lá vai do nada. Para aí, pô. Hã? É pra matar, então. Por que teu nome é Corno? Faz pergunta difícil, não. Tua mulher te traiu? Não, não, não. Teu marido te traiu? Esse cavo é bom em entretenimento. Ele foi mal, mano. Tu tá bêbado? Só um pouquinho. Esse teu mic é bom, mano. Onde que tu comprou? Tá ruim? Tá ruim, velho? Desculpa. Ó o rapido, desculpa, mano. Eu fico zoando o cara. O cara é o rapido de... Olha aí, mano. Não, não. Tá bom, tá bom. É o quê? Tá perfeito. Tá entendendo nada? Você vai entender tudo. Nada como é que joga o game, mano. Aqui. Ui, isso aqui é um zumbi. Toma. Vem cá, roxinho. Vem cá, roxinho. Tá bom. Filha da puta. Vem cá. Ah, ele morreu, mano. Tá querendo uma bomba nele. Vem cá. Isso aqui é zumbi? Toma, vagabundo. Morra. É maneiro esse jogo. Ficar jogando que nem doida, assim. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Vou morrer. Vou morrer. Meu Deus. Até aí, novidade não. Muito noob. Pois olha isso aqui, ó. É bizarro, sabe? Porque, tipo, o HP aqui é o coraçãozinho, né? Mas planta não tem coração. Então deveria ser uma outra coisa o símbolo do HP delas. Matei 10 pessoas. Olha isso aqui. Poderia ser o óvulo dela, né? A semente que fica dentro da planta. Diz que eu morri. Só Deus sabe. Esse jogo aqui não é sobre mortes, mano. Vocês não sabem. Olha lá, tem um coração 125, 125 que nem coração a planta tem. Muito peba. Sabem o que que... Como é que funciona, não. Pera aí, se liga. Olha o flank. Olha o flankiano. Toma. Toma. Ele ia perguntar o que era o flank. Fudeu. 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 Porra. Por que você não usa as habilidades? Mano, que eu tava... Tava socializando, tá ligado? Tava socializando no game. Eu não tava nem focando nas habilidades, mano. Ganhamos? Caralho, tomo filho. Ganhamos. Aê. Carreguei. Ah, achei fofo. Carreguei. Foi meu amigo. Cagou, cagou, mano. Cagou, pai. Tu cagou no teu pai? Os mic tá tudo... Rapaz. Fudido, eu acho que é o ping. Todo zoado, cagado, fudido. Na Ilha dos Ossos, meu maior favorito. Ah, o cara saiu, meu. A pessoa que conhecemos hoje. Mano, todo mundo sabe. Vou com o zumbi cientista. O que esse zumbi faz? Aê, porra. Ih, caralho. Pra quem me conhece, será que ele só leu meu nome? O teu mic tá meio zoado, mano. Onde tu comprou ele? Esse cara é de longe ou de peça, porra, desse personagem aqui? Eita, eu teleportei, porra. Peraí, isso aqui é uma bomba? O cara leu o nome do Zyker. Será que ele me reconheceu? Ele leu o meu nome? Complicado, hein? Segura a bomba! Toma, bado de vagabundo. Toma! Foda-se. Peraí, isso é um... Isso eu acho que não é um personagem, não. Foda-se. É só um iniciozinho, não. Isso aqui é uma 12? Acho que é uma 12, mano. Toma! Oxi. Foda-se. Cara, matou dois. Isso é bot? Não, mano. Foi bom, foi bom. Só que ele falou, fala comigo, achei meio suspeito. Ele tá no chat? Vem cá, vou matar geral, mano. Ai, meu Deus, pera, pera. Ai, eu me curo. O nome do cara é cogrosso, velho. Tá tudo aqui. Ai, é o certinho, pô. E tu é o boga grandão? Não é hoje, né? Mas normalmente é. Ai, caralho, já vou morrer. Como que eu vim parar aqui em cima? Porque eu não consigo me curar, mano. Eu bugou, cara, bugou. Não é que se cura ali, ó. Que tem um negocinho de se curar. Acho que é suporte, esse boneco. Acho que ele cura. Algum bicho daí cura. É pra curar os amigos? É. Ah, não, que eu sou healer. Aí. Oxe, eu tô curando o cara aqui. É, isso mesmo. Ah, eu sou healer. Porra, aí é foda, mano. Foda-se. Toma, vou flanquear todo mundo. Com a vontade de bater o jogo RPG do nada assim. O MMORPG é algum jogo. Cadê minha barra? Que dá pra ser healer. Toma, foda-se. Passou a semana todinha aparecendo um monte de coisa de Baldurguete pra me ver. Healer é o caralho. Cadê a planta aqui? Quer saber do Baldurguete não, barata? Paga a bunda. Ai, merda. Fudeu. Ah, não, mano. Não, não, não. Fudeu. Fudeu. O que eu tô de healer, mano? Os caras xingando que o healer não tá curando. Não, ninguém falou isso. Alguém falou, alguém xingou que não tá curando. Tem que xingar. Porra, mano. Por que eu fui pegar healer, velho? Essa postura aí, rapaz! Endireita isso, porra! Eu tô normal, eu. Ou essa é a bomba de cura também? Ah, já tô tomando bala, sei nem da onde. Morra, porra. Rapaz. Sou com 6 de vida já, meu personagem é maior papel, mano. Olha lá, ele tá curando agora, agora ele realmente tá curando. Vai tomar no corpo da personagem? Ah, para o healer, é pra ser ruim mesmo. Ah, trocar de personagem. Aí, ó. Ou com barba bunda. Oxe. Eita, porra! Barreio explosivo. Ele explode? O que eu falei? 25 derrubado, agora é só dobrar. Tá, entendi. Oxe! Eita, porra! O cara é um druida. Eita, porra! Que é dentro do quê, pô? Eu não tô acertando uma. Porra, meu passarinho morreu, mano. Por que que tu morreu, velho? O terceiro faz o quê? Um míssil. Ah, tá. É só... É que nem o outro da... Ah, é um canhão. Uma planta lá, só que eu viro um canhão. Tá, esse aqui é massa. Esse aqui é massa. Cadê as porra das plantas? Ai, filha da puta, peraí. Caralho, eu sou tipo um... Minha bala parece... Ela é meio devagar. Mas ela dá mais dano, provavelmente. Você tem que ficar de longe? Tô meio confuso, mano. Como é que joga esse bicho aqui? Tá vendo que festa... Bem bonitinho, ele mancana. É bem bonito. Manda um salve lá, mano. Olha aí. Olha aí. Esse cara, mano. Falou que é meu fã, mano. Era tudo fake, então. Vai tomar no cu? É. Obrigado. Esse aqui é Milly, ó. Tem que atirar de longe também. Apelou pro Superman. Primeira vez que ele não quita do jogo, quando alguém fala com ele. Qual é? Eu tô testando os personagens. Isso, cura mesmo, vagabundo. Como assim, apelando? Esse cara é bom? Tomara. Tá porra, tá porra. Toma! Toma! Toma, meu. Ele dá hit and kill. Ele, véi. Ah, não. Sai girando, sai girando, sai girando, sai girando, sai girando, sai girando. Vai embora, vai embora. Eu tô morrendo. Fudeu. Vocês ouviram que o bicho falou priquito? O bicho falou priquito. Oxe, eu pensei que era inimigos. Meu amor de Deus. Espera que eu vou dar... Toma, fila da puta. Girada! Matei? Matei porra nenhuma. Ainda foi embora. Não tem nenhum personagem bom nesse jogo, mano. E olha que eu sou bom em todos os jogos. Obviamente! Eu vou com esse bicho pequeno aqui. Vamo lá. Vamo lá, rindo. Aí, não era esse aí que tava comendo e tava jogando na outra vez. Ele tá porra! Ah, acabou. Estou decepcionado, mano. O cara ficou em outro mundo de novo, mano. Nem fodendo. Nem fodendo. Não, olha. É o... Cancervero. Ah, não. Vou voltar. O corno a gente tava fingindo o tempo inteiro, mano. Ele não é corno. Só morreu pra bote. Qual é, mano? Eu perdi, eu ganhei, claramente, mano. Vocês não viram. Foi o personagem. Eu perdi por causa do personagem, vocês não entendem. Não, de tempo, né? Eu joguei esse jogo na BGS de 5.019. Mano, eu acho que não rolou essa BGS ainda. Essa aqui é bom, será? Eu tiro só o médico. Ah, não. Médico, não. Acho que nem vai ter mais. Que deve ser tipo um sn... Acho que ele ia botar 2.019. Sniper. Por baixo ou por trás? Na BG é 2.019, é jogo 2.019 quanto, é jogo? É isso. Eu vou pegar os outros por trás com essa aqui, hein. Em 5.019 o povo gosta de jogo retrô. É, tecnicamente isso aqui já seria um jogo retrô, né? Ah, então é isso? Isso é retrô? Isso pode ser considerado retrô? Aí, peba. Vem cá. Se isso aqui pode ser considerado retrô, é foda, barão. Nossa, matei o cara só na mordida. Entra no chão. Como é que eu saio? Tá, eu dou mordida. Atira de longe, não? Não. Poxa, por que essa flor tá atirando em mim, porra? Mata ela, porra. Ela tá atirando raio de sol. Jogava nada. Eu vou chegar por trás. Ninguém vai me ver. Errou, 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 errou. Vem cá, matei um. Vem cá, matei um. Vem cá, matei um. Sai daqui. Olha lá, tá matando mais do que os outros, tudinho. Ah, bosta. Não gostei desse personagem. Oxe, tu matou três seguidas. O que eu mais gostei até agora foi esse aqui, ó. O mamalador de pigas. Vamos lá. Agora eu vou jogar bem, ó. O mamalador de pigas. Na bundinha, na bundinha, na bundinha. Matei, matei, matei. Ó, a florzinha me curando. Boa, florzinha. É assim mesmo. Cura mesmo. Pau no cu. Pera aí. O cara tá me curando, mano. Ó, o cara tá me curando. Ah, tá? Ele é Healer? O cara fudeu, 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 fudeu. Morreu a florzinha. Ai, meu Deus, o cara atrás. O cara é mó tóxico. Eu não fiz nada, mano. O cara tá todo mundo lá no mesmo canto, mano. Pera aí, eu vou usar o poder da velocidade. Sai matando geral aqui, ó. Toma. Vem cá. Oi, caiu, boy. Tá me tirando que eu caí, velho. É boda, é boda. Transforma aqui, ó. Mas não tem nem inimigo. Ai! Ai, tome, barão! Vai tomar na cabeça. O cara gritou também. Ai! O cara abriu a live do site. O cara tá vendo... O cara tá vendo... Filha da puta. Tô vendo minha live. Eu ouvi o meu retorno. Ai, ó. Eu ouvi o meu retorno. Que filha da puta. Basta de mim, que filha da puta. Cara, eu vou ter que montar isso, maluco. Olha o áudio desse palco. Tá na cara dura. Oi, me ouvindo, vagabundo. Olha. Caramba. Ô, vilalba, pau no cu, seu desgraçado, festa live, pô. Ô, vilalba, pau no cu, seu desgraçado, festa live, pô. Será que ele parou? Ele parou. Não parou. Parou o cara. Parou o cara. Festa live, pô. Cara, ele tá vendo... Ele tá com quantas abas dessa live aberta, mano. Olha esse cara, mano. Que cara nojento, né, velho? Mas como muito esse desgraçado aí. Pronto, silenciei todo mundo. Tá, agora eu vou focar no game, né? Agora vamos lá que eu vou focar no game. Ah, não. Vão ganhar. Eu só... Ah, os outros não estavam sendo focados, não? Precisa matar mais um. Ah, na crente. Aí, eu ganhei, mano. Aí, ó. Pô, jogou muito. Não sabia. Carai, pega. As pessoas são muito idiotas, mano. As pessoas são muito idiotas, na moral. Aí, ó. Tá rindo aí como não presta jogar. O Saika é umas dois caras que eram conhecidos. Não, o primeiro era até de boa, mano. O segundo era um desgraçado, viu, bicho? O segundo até que foi um desgraçado. O outro até que foi de boa, mano. Que moleque ceboso. Cinema, rapaz. Paranache de um desgraçado. E ele seia da 먹 76 1002. Tem 41-humanidade. ...